Oi pessoal, tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui mostrar pra vocês, ensinar vocês a fazerem uma maquiagem de carnaval Gente, eu amei essa maquiagem Quem aí viu meu vídeo de comprinhas que eu comprei em pijama do Bambi Daí veio a minha inspiração de fazer uma maquiagem um pouquinho diferente pra vocês E me arrisquei, porque assim, eu não sou super especialista em maquiagem de artista Né? A de artista, no caso, artística, Milena, volta tudo Enfim, eu não sou especializada nem em maquiagem, né? Passa aqui pra vocês o que eu faço na vida Não tenho, assim, maquiagem específica de maquiagem artística Então todos os produtos que eu usei aqui nesse vídeo são produtos que eu tenho certeza que vocês vão ter em casa Produtos que vocês conseguem fazer Eu fiz todas as coisas e dei truques também pra vocês que não são especialistas Que estão acostumados a fazer, assim, no máximo um delineadorzinho Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Gostem muito das dicas E também saem lindas e maravilhosas e bambis Quero ver muitos bambis aí no Instagram E se vocês fizerem essa maquiagem e tentarem fazer Me marca lá no Instagram Bota aí, hashtag, sei lá Inventa uma hashtag Não sou boa em criatividade, hashtag Mas é isso Eu espero muito que vocês gostem desse vídeo Não esquece de se inscrever aqui no canal pra sempre acompanhar conteúdos como esse E vários outros, porque tem vários conteúdos aqui no canal sempre Não esquece de deixar o seu like pra mim, que é super importante Eu fiz esse vídeo com muito coração, como todos os vídeos aqui no canal Então eu espero que vocês gostem E também compartilhe com as amigas Dá pra vocês fazerem essa maquiagem, assim, e se vestirem juntas no carnaval Eu amo essa ideia também Inclusive, tá? Meus planos aí de carnaval se vestir com as amigas E é isso Vamos começar logo esse vídeo antes que fique muito grande Começo aplicando uma misturinha de bases pra poder encontrar o tom melhor da minha pele Mas você pode aplicar qualquer outra base, qualquer base que seja da sua preferência É um passo super básico da maquiagem E depois eu venho preenchendo as sobrancelhas Que também é um passo muito básico Que você pode usar o que você tiver em casa e o que você usa sempre Logo depois eu aconselho vocês a passarem um corretivo Porque eu não fiz isso e foi um pouquinho depois Mas já já vamos ver isso Como é carnaval, muito suor, muito calor É super importante vocês aplicarem primer pra maquiagem dos olhos durarem bastante Então foi isso que eu apliquei Apliquei um da Debalm E depois eu venho com uma sombrinha neutra Só que bem clarinha já pra conseguir iluminar a maquiagem Porque quanto mais pontos de luminosidade a gente criar nessa maquiagem Mais bonito fica E aí eu venho com uma misturinha de marrons Pra poder marcar o côncavo Não ficar aquela cara de maquiagem de criança só cheia de troço preto Porque aí a gente faz uma base bonita pro olho O olho fica mais bonito e a maquiagem também fica mais bonita Faço a mesma misturinha pra parte inferior dos cílios Marcando bem rente aos cílios Só que eu uso uma sombrinha vermelha pra dar um destaque Volto com a sombra que eu usei pra iluminar e matificar toda a pálpebra E também pra deixar a maquiagem ainda mais iluminada Eu pego um iluminador líquido e aplico do cantinho interno Até mais ou menos o meio do olho Que ele é mais ou menos do tom da sombra que eu apliquei E fica super bonito e iluminada a maquiagem Vamos para uma das partes que as pessoas acham que é mais importante Mas se você tiver calma e principalmente se você não tem experiência Usa todos os truques possíveis Principalmente aquele de colar alguma coisa assim no canto Um durex e tudo mais Eu fiz um delineador que é bem mais puxadinho do que eu costumo usar Justamente pra poder dar essa ideia assim de carnaval Uma coisa mais de fantasia E aí pra conseguir fazer esse efeito alongado Eu puxo um triangulozinho bem no cantinho interno É só você seguir a linha do olho E depois fazer um pequeno triangulozinho Gente, funciona muito, não precisa ter medo Vai lá, tenta, se arrisca Começa a se arrumar um pouquinho mais antes Que eu tenho certeza que vai dar certo E aí na parte de baixo eu contorno todo o olhar Faço tudo pra ele poder ficar bem marcadão E aí uma das partes que até eu fiquei com um pouquinho de medo Foi na hora de fazer os tracinhos Puxar os tracinhos na parte de baixo do olho Mas aí é super tranquilo É só você ter cautela E uma dica pra ele não ficar muito grosso Que pode ser o que dá errado na maquiagem É você terminar o tracinho com a ponta do delineador Não com o final do delineador Que a pontinha sempre costuma ser um pouquinho mais fina, né? E aí não vai ficar tão marcadão no seu rosto Agora vamos para a parte do corretivo Que eu disse pra vocês aplicarem lá no início Mas se você não aplicou, esqueceu, fez como eu Você aplica depois e tem um pouquinho de cuidado Ou aplica com o pincel bem fininho Ou com os dedos e vai indo ao redor Assim que dá certo Vai funcionar também Pro contorno da boca eu escolhi dois lápis Eu usei o da Natura Que eu achei que tava mais molinho pra pintar E também o da Vult Pra poder fazer os tracinhos do lado da boca E se você conseguiu fazer o delineador E os tracinhos de baixo O tracinho da boca é muito fácil, gente Pra maquiagem do Bambi Eu resolvi fazer um contorno assim bem marcadão Não só no nariz Não só no rosto Enfim, em tudo Quanto mais você deixar marcadinho E mais certinho Eu acho que fica mais a cara dele Mas se você também não gostar Dá uma esfumadinha E também se você exagerar E achar que a transição entre a sua pele E o contorno ficou muito forte Você pode vir com um pincelzinho fofinho E ir espalhando Pincelzinho de pó mesmo O nariz pretinho dá um toque especial Pra maquiagem do Bambi E também você pode usar ela Em outros bichinhos que usem nariz também, né gente? Muito melhor E aí a dica é você contornar A bolinha do seu nariz E puxar um tracinho E aí você faz mais ou menos um desenho assim retinho Com lápis de preferência fininho E depois vem pintando E aí você vai conseguir um resultado bem bonitinho E certinho também E aí não pode faltar o que na maquiagem de carnaval? Iluminador, gente Faço iluminador líquido Depois eu boto iluminador em pó Se deixar eu boto glitter Enfim, faz o que você acha que vai ficar mais bonito Mas já que eu não botei glitter Eu taquei iluminador E aí uma das partes que eu mais amei da maquiagem Foi fazer as pintinhas Eu usei um delineador branco da NYX Mas se você não tiver delineador branco Você pode usar qualquer coisa branca que você tenha em casa E vai fazendo as pintinhas delicadas Não precisa ter ordem Não precisa ter simetria É bem legal você ir jogando e misturando tudo E pra poder ajudar vocês a ficarem mais fáceis da maquiagem E vocês enxergarem uma maquiagem bonita Sem cílios puxiços Eu não botei cílios puxiços Eu botei só uma máscara que eu acho que o efeito já fica super bonito E é isso, eu gostei muito da maquiagem Eu achei que ficou super bonita E eu espero que vocês gostem também É isso gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Gostaram dessa maquiagem Eu fiz ela com muito amor, com muito carinho pra vocês E dá pra você fazer tudo assim, com bastante calma Então começa a se arrumar um pouquinho antes do carnaval Que eu tenho certeza que vocês vão conseguir fazer essa maquiagem também Como eu disse no início do vídeo Não esquece de deixar o seu like pra mim Que é super importante Pra eu continuar fazendo vídeos como esse aqui no canal Também se inscreve aqui Pra sempre acompanhar todas as novidades que tem por aqui E a gente se vê no próximo vídeo Até lá e bom carnaval